Bem-vindos, bem-vindas à mesa da comunhão do Senhor Quem é esse que lê nos abraçando? Quem é esse que lê nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensinar em amor Ele é tão manso, cuida dos corações Quem é esse que lê nos abraçando? Quem é esse que lê nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensinar em amor Ele é tão manso, cuida dos corações Ele entrou em casa Ele está na mesa Ele nos observa Quem é esse que lê nos abraçando com o olhar? Os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem Tu és Ao som da Tua voz, nos nossos corações Quem é esse que lê nos abraçando? Quem é esse que lê nos abraçando com o olhar? Quem é esse que lê nos abraçando com o olhar? Nós arrumamos a casa Nós arrumamos a casa Nós arrumamos ela toda Nós preparamos a mesa Um lugar de honrar Ele entrou em casa Ele entrou em casa Ele está na mesa Ele nos observando com o olhar Ele entrou em casa Ele está na mesa Os nossos corações queimam de amor Queimam de amor E ao partir do pão Os nossos olhos se abrem E reconhecemos quem tu és Nosso coração Os nossos corações queimam de amor Queimam de amor Mas arrumamos a casa E ao lado do céu agora Nos preparamos a mesa O lugar é que eu chamo Os nossos corações queimam de amor Queimam de amor Queimam de amor 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 Ah Amor 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 Oh 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 oh